Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo que eu tenho comentado pra vocês E hoje pra falar sobre um tema no mínimo, no mínimo curioso O vazamento de The Last of Us 2, como eu disse ultimamente, é real, é algo que é grave, é sério, é ruim para o mundo dos jogos Mas, mas, a verdade é que os haters fizeram de tudo pra tentar atrapalhar não só a minha, mas a sua experiência também com esse game E The Last of Us 2, a Naughty Dog, deram um tapa na cara dos haters E tu fala pra mim, como assim, Cardia, tapa na cara? Bem, vamos falar aqui a respeito das vendas e, claro, das buscas que o próprio The Last of Us 2 Vem obtendo depois dos vazamentos e sua data de anúncio de lançamento que estará disponível nos consoles da Sony São realmente informações impressionantes que mostram a força do exclusivo E, claro, mostram a força, a força do game que, querendo ou não, nos cativou lá no PS3 E, claro, com sua versão Remastered no PS4 também Tá ok? Vamos comentar isso tudo Espero que você já tenha curtido esse tema Caso tenha curtido, não esquece o seu like Se tu ainda é inscrito no canal, posto, não esquece de se inscrever E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá! Bem, vamos deixar uma coisa bem clara aqui já de início É... Eu acho que tem, sim, sendo feita uma palhaçada em relação a esse esquema do The Last of Us Eu acho que o que a Naughty Dog e a Sony tinham que ter feito é adiantar o game E por que eu digo adiantar o game? Porque a data do game era inicialmente janeiro de 2020 Eles falaram que estavam com problemas Como a gente não tinha nenhum problema com pandemia, epidemia, nem nada do tipo Eram problemas para entregar o jogo polido e perfeito E aí, atrasaram ele, adiaram para maio A gente sabe muito bem que maio significa o simples fato de que eles não quiseram perder as vendas que eles iriam perder Por causa do Covid-19 e adiaram ele uma vez mais Essa parte deles adiarem para junho e ser a última data deles depois do vazamento Realmente pra mim é um grande, mas um grande erro Porque, infelizmente, o cara que não gosta de spoilers, o gamer em si Ele vai ser inundado, inundado por spoilers nessa internet durante 50 dias O mais certo pra mim era a Sony, no mínimo, no mínimo Voltar para aquela data de maio, 29 de maio E lançar o jogo naquele dia É a minha opinião Isso daí porque eu penso primeiro no consumidor Eu acho que a gente tem que ter um pensamento pró-consumidor E não pró-companhia bilionária Essa é a minha visão Porque, querendo ou não, muita gente vai ser prejudicada Muita gente vai perder o tesão de jogar Muita gente vai ter a sua experiência, querendo ou não, guys Querendo ou não, prejudicada sim Sua experiência vai ser alterada E aí tu fala pra mim Mas, Kádia, quem quer se esconder de spoiler, se esconde, meus amigos Não, cara Muitos sites, canais no YouTube estão fazendo lives com a porra do spoiler lá Vamos falar assim, ó Garrafa acabou em jogo Vamos falar que Garrafa foi o personagem principal E ela era necessária durante o game E aí os caras estão botando no título da live Adeus, Garrafa Já era Adeus, Garrafa No título da live No título do próprio site Da própria matéria Muita gente fazendo isso Muita gente E isso não tem como escapar Sabe por quê? Porque querendo ou não, o YouTube e o Google Ele vai te notificar isso daí Caso você goste de games Caso você tenha o costume de procurar games na internet Porque ele vai ver que esse tema tá em alta Quando ele vai lá e olha que a live da garrafa Deu 100 mil views em duas horas Por exemplo Ele vai pegar e falar assim Eita porra, espera aí Vou notificar isso aí pra todo mundo Porque isso aí tá dando bom demais É Garrafa Garrafa já era Garrafa do Last of Us Vamos pegar e vamos mostrar isso pra todo mundo Vocês entendem isso? Então Só que querendo ou não É uma coisa que realmente impressiona Os fãs Os fãs Aqueles que tão cagando pra guerra de console Aqueles que gostam de game mesmo Eles não tão deixando a peteca cair E é literalmente um murro Um tapa na cara dos haters Não sei se é tapa Porque eu acho que foi de mão fechada De tão bonito que foi Quando a gente vê que Mesmo com tudo isso The Last of Us 2 Volta a ser o mais vendido Em diversas plataformas de venda Na Amazon Brasil The Last of Us Principal varejista De jogos em edição física na internet Voltou a disponibilizar o game Na compra antecipada E claro Foi recorde Record Na noite Que Procedeu Os acontecimentos Novos e-mails com estimativo de entrega Foram disparados Aos compradores que permaneceram Com a reserva Uma coisa enorme Muita gente já tava com a reserva Antiga Começou a receber Que olha A gente vai conseguir A gente vai tentar entregar Dentro de 2, 3 dias Depois do lançamento A gente vai tentar fazer isso Depois de 2 dias De tantas reservas que existem De tantas compras existentes Lojas americanas Submarino também Líder de vendas Líderes de vendas Em diversas plataformas Na Amazon americana O jogo já está Em escassez Quando se fala De conseguir ele Já no dia Para retirar em mãos Exatamente Na micromânia Da França De Paris A mesma coisa O jogo sendo O mais vendido A maior Prevenda da história Talvez dos games Pode-se dizer Que é de The Last of Us 2 Apesar de todos Esses vazamentos E quando eu digo Que é um tapa na cara É pelo simples fato De que Pensem bem Meus amigos Pensem bem O jogo está sendo vazado Divulgado Canais que fazem Reiterismo Jornalistas que fazem Reiterismo Estão divulgando Todo o game Divulgando roteiro Divulgando cutscenes Divulgando o que há Dentro do game E mesmo assim O público quer ver O público quer comprar É realmente algo Impressionante Volto a dizer Eu Fico muito triste Com esse vazamento Porque já disse Nos meus vídeos anteriores É algo que está sendo Comum Comum Na comunidade de game A gente teve nos últimos anos Aí ó Mortal Kombat Monster Hunter World Iceborne Resident Evil 3 Final Fantasy 7 Remake Devil May Cry Ano passado O final inteiro Foi divulgado no Youtube O final inteiro Então são coisas Que estão acontecendo Que não são boas Para a comunidade Porque quem sofre mais Volto a dizer Não é o A A produtora Não é a desenvolvedora Não é o dono do console Quem sofre mais Somos nós Que temos a nossa experiência Atrapalhada sim Mas essa resposta É realmente impressionante E aí tu pode falar Mas Kádia O cara que está divulgando Os spoilers agora Ele não tem culpa Quem tem culpa É o cara que divulgou Não Espera aí O cara Que divulgou As gameplays Ele tem culpa Ele tem culpa Só que Derrubar gameplay É até mais fácil Que derrubar Vídeo com spoiler Por quê? Se cai Um vídeo com gameplay Ele automaticamente É excluído Pela desenvolvedora Pela Sony Pela Cap Por todo mundo Se cai um vídeo De uma pessoa Falando sobre o roteiro Não dá pra fazer nada Vocês entendem Que coisa injusta? Tu tem a sua experiência Totalmente estraçalhada Por uma pessoa E não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Se ele não botar uma imagem Tá tudo ok Ele pode falar Liberdade de expressão Eu posso falar Claro que talvez Ele possa vir A tomar um processo Aí já são outros 500 Eu não faço nem ideia Também não tô mandando ninguém Denunciar pra dar processo Em ninguém Só tô divagando Aqui na minha cabeça Só que Se ele não divulgou Gameplay Não dá pra fazer nada Então O cara que divulga O cara que divulga o gameplay Antes Ele tem culpa? Tem culpa O cara que divulga o roteiro do game inteiro Ele tem culpa? Ele tem culpa Ele é um filho da puta Mas o cara que pega e faz uma live E começa a dar Por exemplo Spoilers do início Meio e fim Começa a falar Sobre distintos personagens Sobre a garrafa Começa a falar Sobre tudo Que tem de elementos Que realmente Causariam uma surpresa E tornariam o jogo Um pouco mais Como falasse Diferenciado Esse cara tá revelando agora De maneira indiscriminada E isso Esse cara Ele tem culpa Também Também tem culpa Entendeu? Eu Na minha visão Acho que realmente É muito importante É muito importante Que o jogo Ele pegue E faça um sucesso Relativo Que ele tenha Vendagens Que ele pegue E mostre O que ele tem de bom Para tentar mostrar De certa forma Para essas pessoas Que não adianta Elas tentarem Destruir uma franquia Não adianta Elas fazerem Reiterismo Que o jogo Vai vender do mesmo jeito O que eu acho Mais engraçado É que tem pessoas Que ficam aí Falando desse jogo Há dois, três anos Falando mal Fazem essa live Esculachando tudo Mas se tu for ver Nos últimos anos Jogou Zerou o game Mais de dez vezes O Delasha Fãs parte 1 Por quê? Por que será? Não é muito estranho não? Enquanto você Fica aí Escutando Nego Que faz Guerra de Console E aí Você fica Bitolado Doando dinheiro Para essas pessoas E fica justamente Pegando E falando Não, não Tal pessoa Tá certo Nunca vou comprar Um Playstation Nunca vou comprar Um Xbox Nunca vou comprar Um Nintendo Eu sou lá do azul Eu sou lá do verde Eu sou lá do Nintendo Eu sou lá do Dreamcast Eu sou lá do Esses caras Têm todos os consoles Jogam todos os jogos E você Babaca Minion de merda Não Enquanto tu tá aí No fórum Escrevendo mal De Last of Us Esse cara tá jogando Last of Us E falando Porra, que jogão Enquanto tu tá aí Falando mal de Gears Esse cara tá jogando Gears Falando Porra, que jogaço Enquanto tu tá falando Mal de Uncharted Enquanto tu tá falando Mal de Mario Esses caras estão jogando E tu tá aí Igual gado Igual massa de manobra Então Esse fato Do Last of Us Estar vendendo Mais do que jogos Vão ser lançados Antes Que o Last of Us Tá vendendo Pra cacete Mesmo com todos Esses spoilers Mesmo com toda Essa campanha De difamação Para com o game Mesmo com toda Essa campanha De difamação Para com o Nauri Dog Falando que ela Não paga funcionários Mesmo com tudo isso É realmente impressionante É realmente impressionante O mais incrível É que eu fui atrás De todas as formas Desse lance De pagar funcionários É Eu consegui achar Assim relato De trabalho Além das horas Que ele tinha que trabalhar Trabalho em horas extras Mas Eu realmente Não consegui ver Nenhum trabalhador Que saiu de lá Sem receber É incrível isso Como que você não tem O nome do desenvolvedor Como que você não tem O nome da pessoa Como que você não tem Um processo Porque a gente sabe Quando a gente quer Procurar um processo Na internet Hoje em dia A gente consegue encontrar Quando a pessoa Tá movendo um processo Até no Jus Brasil Tu consegue encontrar Só pra tu ter ideia E tu não encontra Que estranho Que mídia estranha Que não coloca fatos Que não expõe fatos Mas agora É A Nauridog Que não paga funcionários Realmente acredito eu Que sim E é muito feio Realmente Existem funcionários Com certeza Trabalhar mais Do que deveria trabalhar E isso Meus amigos É no cinema É nos videogames Não é só A empresa que é Subsidiária da Sony Pode ver Que o Red Dead Foi a mesma coisa EA é a mesma coisa Todas essas empresas Fazem isso Que é uma desgraça Tinha que acabar isso também Mas É engraçado né É engraçado Como que No meio de um vazamento Começa a surgir Um monte de teoria De conspiração Um monte Porque a pouco Foram os OVNIs Foram os OVNIs Que foram vistos Lá nos Estados Unidos Há pouco tempo Né Que vazaram Da Lachafans 2 Fica de olho Viu Abre o olho Abre o olho Os OVNIs Vão estragar A indústria dos games Não é o filha da puta Que tá jogando Videogame o dia inteiro Vive de jogar videogame Que fica inventando merda De notícia De fanboy Tá ok? Comentem a respeito Tudo aí que eu falei Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece do seu like Se inscreve no canal Não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não traga vídeo pra ninguém Então falou da gangue Aquele abraço E foi! Tchau 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 Obrigado.